Marcos, Marcos Geraldo, Marcos, Marcos Geraldo, Marcos, Marcos Geraldo, veio aí pra divertir. Uhul! Boa noite, pessoal! Boa noite, Brasil! Está no ar mais um talk show do... Marcos Geraldo! Isso mesmo! E eu sou o... Marcos Geraldo! É isso aí! E o nosso primeiro entrevistado é um ator maravilhoso. Ele esteve em várias novelas, em vários filmes. Estou falando de quem? Dele, João Silva. É Silverson. Nome artístico, eu ainda sabe como é. Desculpe, João Silverson. Aplausos, plateia! Bom, vamos começar primeiramente mostrando uma imagem dele em ação, né? Pro pessoal saber de quem eu estou falando. Do famoso João Silverson. Produção, pode colocar a imagem aí? Onde é que eu olho? Ali, ali. Você é aquele, ali na frente, da esquerda? Não, não, não. Eu sou aquele de camisa vermelha. Está vendo? Lá no fundo. Lá no cantinho. Está vendo? Agora, traça uma linha reta. Antônio Fagundes do meu lado. Nossa! Pois é. Essa cena foi uma cena muito difícil de fazer. O elenco era enorme. Mas essa foto que não ficou muito boa, não foi uma foto feliz, não. É, não foi uma escolha boa da produção mesmo, né? Mas, me diga, deve ter sido muito bom trabalhar com esses atores e autores. Como é a sua relação? Ótimo, ótimo, ótimo. A Glorinha, pede, sabe? Quase me levou para a Índia na última novela dela. Mas, orçamento, cortes e tal, acabei não indo. Mas a Ju, Ju Paz, amicíssima minha. Estou até devendo uma visita, sabe, para o filho dela. Eu ainda não fui. Ó, beijo, Ju, mas eu vou aí ainda. Me espera, me espera. Bom, mas a plateia está interessadíssima para saber qual é o seu próximo projeto, os seus convites, o seu próximo trabalho. Ah, eu tenho vários, vários projetos, porque os diretores brigam para meter as novelas, né? Claro. Mas, olha só, não posso contar muito agora, não, mas em breve vocês vão me ver. Olha a plateia, em prévio veremos. Este foi maravilhoso, João. Muito obrigado, João. Muito sucesso para você na sua carreira. Ah, obrigado a você. Eu tive que mexer na minha agenda, né, que é muito cheia, mas foi um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, agora vamos falar de coisa interessante, coisa boa, coisa saudável. Eu tenho uma dica imperdível para você, consumidor e telespectador, que está assistindo este programa neste momento. Boa tarde, Vanessa. Oi, Marcos. Oi, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vou mostrar um produto sensacional para você, que quer ter um super corpo e ser uma super estrela. É o super shake da Dindinha. Nossa, eu aprovo. Eu experimentei, não é mesmo, plateia? Está vendo? Todo mundo já conhece. Não dê bobeira. Ligue agora para esse número que está aparecendo na sua tela. Produção. Produção. Agora sim. Ligue já e aproveite a promoção Relâmpago. São apenas 18 parcelas de R$ 1,99. Gente, eu disse 18 parcelas de R$ 1,99. 18 parcelas. Quantas parcelas? 18! Isso mesmo, 18 parcelas. E se você ligar agora, você ainda ganha este copo sensacional. Magnífico. Lindo este copo maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí, para ficar em forma e ser estrelinha super shake da Dindinha. Muito obrigado, Vanessa. De nada, Marcos. Bom, agora nós vamos entrevistar uma mulher lindíssima. Ela é, na verdade, atriz, manequim, modelo e agora é capa de jornal. Converso com ela, Jomiele Lemos. Bem-vinda, Jomiele. Oi, Marcos. Oi, Jomiele. Boa tarde. Boa tarde. Então, Jomiele, estou vendo aqui no meia hora a sua foto de sucesso. Você está lindíssima. Sua foto sensual, lindíssima. E sem Photoshop, tá? Sem Photoshop? Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. A foto está sendo um sucesso também nas redes sociais e na mídia em geral, na internet, não é mesmo? Ah, é claro, né? Porque é popular, assim. E eu sou do povo. E Marcos Geraldo o quê? Gosta de quem é do povo. Eu não é plateia. Ele gosta. Mas, você sabe, sucesso gera sucesso. E conta pra gente. Qual é o seu próximo trabalho? Conta um pouquinho. Ah, eu vou estar no núcleo da praia da próxima das nove. Mas é figuração, não é? É, figuração, mas... Figuração é uma aposta, né? E eu vou tentar. Essa foi a maravilhosa Jomiele. Diretamente daqui. Da onde? Do Marcos Geraldo para o Brasil inteiro. Obrigado, Jomiele. Beijos, querida. Obrigada, Marcos. Enfim, vamos à nossa última entrevistada. Ninguém mais, ninguém menos que a magnífica. Jennifer Spind... 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 Spindeglizer Baskentovich. Jennifer Spindeglizer Baskentovich. Palmas, plateia! Obrigada, obrigada. Ah, Jennifer. Como você educada, agradeceu as palmas e todo menino que fez isso no meu programa. Tão bonitinho, tão linda e com um nome desses. Olha, deixa eu contar. Não tinha como não ser famosa. Não tinha. Da onde veio? Qual a origem dele? Eu não sei. Minha família veio de muito longe. Olha, tá nervosa, querida? Quer um copo d'água? Não, não precisa, tudo bem. A produção arranja qualquer coisa. Continuando. Então, como é que está na carreira? Você, para quem não lembra dela, a Jennifer fez muito sucesso numa novela antigamente, uma pequena participação. E como é que anda a carreira hoje? Hein, Jennifer? Jennifer, a carreira? O quê? Como é que anda a carreira hoje? Está fazendo algum papel, alguma novela? Sim, ele não pediu apoio. Na novela das nove. E você agora, então, está estreando no horário nobre. Como é que está sendo essa estreia? Conta pra gente. Você quer mesmo saber? Quero, claro. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Eu esperei muito tempo por essa oportunidade e agora todo mundo vai ouvir a minha voz. Pra começar, meu nome não é Jennifer Spindersgliesem Baskentowicz. É Joana Souza. Bomba que no Marco Geraldo é a verdade pra você, meu povo. E você acha que é fácil ser figurante? Trabalhar 12 horas por dia, no sol, no frio, na chuva, sendo explorado e até humilhado. Fora que quase todo o dinheiro que a gente ganha vai pros nossos agentes. E a melhor coisa que o meu agente conseguiu pra mim foi essa participação nesse programa de quinta. Ah, e o shake da Dindinha não funciona. Então, pessoal, é isso aí. Nós ficamos por aqui pra você, meu Brasil. Meu Brasil brasileiro. Mas eu quero começar aqui, em rede nacional, uma campanha pela valorização do trabalho do figurante. Figurante não. Membro do elenco de apoio. Porque sem a gente, não tem série, não tem novela, não tem filme. Mas a gente não pode falar nada. Porque se a gente falar... Então, tchau, minha gente. Até o próximo programa. Onde eu conversarei com os gares. Vocês não têm ideia do que as câmeras da Sete Rio filmaram. Um beijo pra você. Um beijo do Marco Geraldo. Beijo, ombrinho, pra você. Marcos, 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 Geraldo. Marcos, Marcos, Geraldo. Marcos, Marcos, Geraldo. Veio aí pra divertir. Assim? Parece um Opa-lompa.